Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo do Congresso Aço Brasil. O encontro discute a produção, comercialização e competitividade internacional do Brasil. Durante o discurso, Temer falou sobre a importância do setor de siderurgia para o país. Porque conheço e reconheço a importância estratégica da siderurgia para o Brasil, o papel central que tem na nossa indústria e na nossa economia. O setor de aço, tem aqui estes dados, produz mais de 30 milhões de toneladas, exporta para mais de 100 países e gera mais de 110 mil empregos. Nós temos apoiados os exportadores brasileiros contra medidas protecionistas, medidas protecionistas de outros países. Os nossos objetivos são claríssimos. Nós temos que cumprir e dar cumprimento, exigir cumprimento das regras internacionais. Temos que evitar medidas arbitrárias. E desafiadora é ainda a missão de aprimorar nossa infraestrutura física, que é medida fundamental para diminuir os custos de transporte, para facilitar o escoamento de nossa produção. E ainda hoje, o presidente participa da cerimônia de abertura do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, aqui em Brasília. Disponíveis em várias cidades do país, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, conhecido como CRESS, existem para atender a população em situação de risco social ou que teve seus direitos violados. Os centros contam com equipes capacitadas para ajudar em casos de reconstrução do convívio social e também em situações de violência. A repórter Cleide Lopes foi conhecer um desses espaços. Josi é moradora da Estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. Na região, ela é apenas uma das pessoas que recebe atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Foi com esse apoio que ela e também o filho conseguiram deixar de trabalhar no lixão da cidade. Eu cheguei aqui no centro através, pelo fato de nós trabalharmos no lixão, eu tenho um filho de, hoje ele está com 13 anos, na época ele estava com 11, né? Aí ele pegou, vinha da escola e ia para o lixão. E lá ele ficava em cima de carretas, dentro do lixo, fazendo reciclagem dele. Aí o pessoal ficou sabendo, né? Aí me chamaram, conversaram comigo, porque a gente estava passando... Meu marido estava desempregado na época, né? Tiraram ele do lixão, deram uma estabilidade aqui sobre os benefícios, assim, de auxílios para mim, né? Que era a cesta básica, o auxílio vulnerabilidade, para mim arrumar alguma coisa na minha casa e tudo. E também eu fui fazer terapia comunitária, porque eu estava passando por um problema muito difícil, né? Em todo o país, são mais de 2.600 centros de referência especializado de assistência social, como este que estamos. Só aqui, são atendidas uma média de 80 pessoas por mês, além de 60 famílias em acompanhamento. Aqui a gente tem, como eu disse, uma equipe de especialistas, que somos advogados, psicólogos e assistentes sociais. Temos o pessoal do apoio, né? São duas agentes sociais. E essa equipe, ela presta apoio e orientação, a gente faz os encaminhamentos, a gente individualiza o trabalho a partir da demanda apresentada, né? A gente tem um trabalho que ele é sempre individualizado, a partir da demanda que a família traz. Os CRÉs são unidades públicas que ofertam serviços especializados gratuitos, de proteção e atendimento a famílias e pessoas em situação de risco social. Nós conseguimos, por meio da nossa equipe, acionar uma rede de serviços. Essa pessoa, certamente, será encaminhada para a política de saúde, para a política de educação, para a política de trabalho e emprego, de acordo com a necessidade de cada cidadão, de cada demandante que procurou o CRÉs. Vai fazer quatro anos que eu estou sendo acompanhada por eles, mas é assim, eu agradeço muito a eles, porque sempre, mesmo quando eu não estou presente, eles se preocupam comigo, eles ligam. São pessoas que atendem a gente super bem, super educada, está sempre de baixa aberta para te atender, na maior educação, no maior carinho. Aqui eu me sinto abraçada. Só para reforçar, o atendimento nos CRÉs é gratuito. Atualmente, são cerca de 2.600 unidades em todo o país. Para mais informações, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Social ou ligue no 0800. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Brasília, neste momento, na capital federal. Faz 28 graus e a umidade relativa do ar está em 31%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens. E à noite, a temperatura pode cair para 14 graus. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.